Caixa de Inveja Suas pedras enrogadas não vão me acertar Eu sou como um onda que vai e que vem E nunca tive medo de me arriscar Se eu caio, me levanto, eu vou seguir de frente Não passo a cabeça, nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo Nem ligo para aqueles que falam demais Tem muitos Vai cuidar do que é seu E deixo que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva, se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Já que perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser Não faça da sua cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso A Ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que é que eu tô aqui É porque Deus que o povo aceitou Mas nem conto as vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador Eu nem conto as vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador A sua inveja não diminui o meu talento Suas pernas rogadas não vão me acertar Eu sou como um onda que vai e que vem E nunca tive medo de me arriscar Se cai eu me levanto, eu vou seguir de frente Não passo a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo Nem ligo para aqueles que falam demais E vai cuidar do que é seu E deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva forte, raio e tempestade Quer entrar nas ruas e molho também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu E já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Não faça da tua cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhou vai conseguir também É Deus que me ilumina, que me dá sucesso A ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que é que eu tô aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Mas nem quantas vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador Eu nem quantas vezes que me deram não Mas eu nunca desisti de ser um sonhador E vai cuidar do que é seu Desse dia não que eu sei cuidar bem Eita, porra, não E eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu E já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Bora puxar o fone Eita, isso é Helio dos Teclados É bom demais, é bom demais, é bom demais É bom demais, só de ar Helio dos Teclados Só não porra, só não Bora, 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 bora só de ar Oi Olha, forra, só Ô, Jardinha Helio dos Teclados Helio dos Teclados Olha, forra, tá Aqui é forra, tá assim, não sabe, menino Oi, oi Dá pra ver de longe que tem batejada A poeira sobra, o cicote esbala Nunca tô do lado, de porta e chapéu Tem duro e tem morena, usado, tô de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui mancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro Andando na pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derruba o boi do chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Andando na pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, já derruba o boi do chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão Bora Para o CRL É lotação, é lotação Eu disse dá pra ver de longe que tem batejada A poeira sobe, o cicote esbala Pra todo lado, de porta e chapéu Tem duro e tem morena, usado, tô de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui mancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro Corre pra dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, já derruba o boi do chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre pra dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, já derruba o boi do chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão Vai, vai, dá pra ver de longe que tem batejada A poeira sobe, o cicote esbala A mulher pra todo lado, de porta e chapéu Tem duro e tem morena, usado, tô de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui mancada Bebendo uísque, cerveja gelada Vai, 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 dá pra dentro da pista com seu cavalo alazão Quando chega na faixa, já derruba o boi do chão Assim é vaguejada, assim é meu sertão Olha o forrazão Oh, forrazão Melho dos sacados É forrazão Bora, 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 só Melho dos sacados Chegamos, mas forró Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou daquele de matelado Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou daquele de matelado Oi Bora, 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 bora Aqui a sanfona treme, menino E que eu sou a vaquedade e a disputa A serrada gato, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Lá vem a mulherada, entra na competição Na vida é o vapor e conquista meu coração Eu sou a vaquedade e a disputa A serrada gato, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Lá vem a mulherada, entra na competição A vida é o vapor e conquista meu coração Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Levando a vaqueirinha pra fazer amor no carro Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Bom demais, bom demais, bom demais E começou a vaquedade e a disputa A serrada gato, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Lá vem a mulherada, entra na competição Pra ver quem derrubar o boi e conquista meu coração Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato, eu sou a tangente do gato Pode ficar com o vento, eu sei que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com o vento, eu sei que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Vieram me falar que você já tá apontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir E mal terminamos e você nem deu um tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção era de tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo mudar em minha forma de cor do otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Vieram me falar que você já tá apontando Por aí ficando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir E mal terminamos e você nem deu um tempo Já tá bebendo, já tá bebendo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção era de tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo mudar em minha forma de cor do otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Vieram me falar que você já tá apontando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Mas terminamos e você nem deu um tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção era de tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo mudar em minha forma de cor do otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Tomei aí, soltei, não leva-se Olha ele no seu canoço Casa do forró Bora, bora, só Bora, forrózão Lançamento Bora, forrózão Hélio dos Teclados Oi Bora, forrózão Bora, forrózão Eu disse eu vou pra vaquejada Só que penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma missão Dentro do meu coração Daquele anoitada Eu vou pra vaquejada Só que penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma missão Dentro do meu coração Daquele anoitada Olho pro som e vejo o céu Anoitecer Já dou tetel Menina linda Acabou meu coração Eu tô sofrido nas manas do meu sertão Só que penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Isso é amor Uma missão Dentro do meu coração Daquele anoitada Vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Vejo ela na estrada Isso é amor Uma missão Dentro do meu coração Daquele anoitada Eu vou pra vaquejada E não derrubo o boi no chão Eu tô sofrido nas manas do meu sertão Soltei cavalo Pede a cela E espora Vende minha boiada E a cachaça toda hora Eu vou pra vaquejada Eu sou pra vaquejada Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma missão Um baqueiro da noitada Eu disse Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma missão Dentro do meu coração Daquele garota Eita, porração Porra Eita, porra, porração Porra Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Isso é amor Um missão Dentro do meu coração Baqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Um missão Dentro do meu coração Baqueiro da noitada Olho pro som Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Isso é amor Um missão Dentro do meu coração Baqueiro da noitada É, porra, volta a silêncio É de um dos séculos Oh, porração Porra Porra É de um dos séculos Eu tô na volta da balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Botei no dedo mendinho Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Botei no dedo mendinho Solteirinho, solteirinho É de um dos séculos Para, porra, não Para, porra, não Oi Vivia preso A minha vida era só fosso e abandono Parque o vazio Tinha no sono Eu só saía no dia do meu trabalho Mais um belo dia Ela me deixou Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Botei no dedo mendinho Solteirinho, solteirinho Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Eu só botei no dedo mendinho Solteirinho Bora, porra, não Oi 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 Vivia preso Minha vida Minha vida Era só fosso e abandono Quarto vazio Eu só saía no dia do meu trabalho Mais um belo dia Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Solteirinho, solteirinho Tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Pede o dedo mendinho Solteirinho, solteirinho Olha o reto agora O anel de saco doce Eu vivia preso Quando eu tentava A minha vida era só fosso e abandono Quarto vazio Pedindo sono Eu só saía no dia do meu trabalho Mais um belo dia Ela me deixou Toda a minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Pede o dedo mendinho Solteirinho, solteirinho Solteirinho Tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Solteirinho, solteirinho Meu anel de compromissão Pede o dedo mendinho Solteirinho Olha o porra doce Olha o porra doce Olha o porra doce Balança Santa Cruz Olha o porra doce Olha o porra doce Olha o porra doce Boa sorte sem mim É isso que eu andei É isso que eu andei Dei doar você Chega nessa balhaçada De ficar correndo a mais Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Agora parece que eu tô bem Agora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega nessa balhaçada De ficar correndo a mais Eu tenho vergonha na cara Eu não te quero mais Agora parece que eu tô bem Agora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Para com a razão Mais sucesso Mais sucesso É, ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 Tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doe-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora Tenta abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É, forrózão, é de um dos teclados Alô, Jafim, galera tá por aí dançando forrózão Vai, é, já tá ficando sato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doe-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora Tenta abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora E tenta abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai dançando a gente por toda hora E quando se der conta já passou Quando eu tiver jogado a chave embora Oh, sua festa Oh, festa boa Vamos pegar o sol com a Maldemiro Alô, Santa Cruz Bora, Forroza A inserção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só Segundo é pra cê não me atender Terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente em outra hora E tenta abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente em outra hora E tenta abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada sabe fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente em outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Eita, terra boa Bora mais Alô, coronel Ezequiel Cidade boa E o primeiro estarei lá fazendo a festa É mais sucesso chegando Ai amor Ai amor Não se ilude Não se ilude Eu só quero é uma noite de amor Como as outras Só que uma já passou Mas só foi a porta fechar Pra mulher na cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos no amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ser romântico às vezes a junta Mas se fecho a porta Te imagino tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Por favor Não se ilude Eu só quero é uma noite de amor Como as outras Só que uma já passou Mas só foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça Na sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos no amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecho a porta Mas se fecho a porta Te imagino tua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Se tá pensando nisso Por favor Não se ilude Eu só quero é uma noite de amor Como as outras Só que uma já passou Mas só foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos no amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecho a porta Te imagino tua Parece até uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso Por favor Não se ilude Eu só quero é uma noite de amor Como as outras Só que uma já passou Só foi a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos no amor Eu vou ser uma Ariella 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 Bora, porra, pão Ele nos saca doce Bora, porra, pão Olha o sucesso chegando Vale o forrazão Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça E o amor machuca Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça E o amor machuca Vamos beber cachaça E o amor machuca Hoje é dia de deixar O suízo em casa E você na segunda-feira Sexta, sábado e domingo Sou bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Já tô liberado De onde o papo é de soeira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Já tô liberado De onde o papo é de soeira Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca, vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo Só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado hoje o papo é de zoeira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberado hoje o papo é de besteira Sozinho nunca, solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber gachaça e o amor, mas Vamos beber gachaça e o amor, mas Sozinho nunca, sozinho sim Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, sábado e domingo Só bebedeira, eu vou cair na bagaceira Já tô liberado de noite pra fazer zoeira Sozinho nunca, solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor machuca É, para o forrozeiro Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe com pouco pode cantar A minha mesmo Mais original Tudo um gravador Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calabinho devagarzinho vou estourando Tô porque me lixando quanto a declaração Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar E tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Se não sabe com pouco pode cantar A minha mesmo Mais original Tu não grava não Fala mal de mim mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que turbina de avião Eu calado e devagarzinho vou estourando Tô porque me deixando com tua declaração Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar É paraíba É oito três nove 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 oito zero dois cinco um quatro dois É entre os teclados É Para balançar Pega meu violão Copa uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Se minha exvejando por dentro do carro Não sei por que me levou com saudade Chora no carente Implora no carente Voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez O meu coração deu pt A café é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me peço aqui sobrando Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é essa que sentia Ontem ela era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Copa uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Se minha exvejando por dentro do carro Não sei por que me levou com saudade Chora no carente Implora no carente Voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confiei demais Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porra e com você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me peço aqui sobrando Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem ela era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Olha o borrazão Pega meu violão Um copo, uma cerveja e um mosquito e um cigarro Eu não tô nada bem Fui minha exvejando por dentro do carro Não sei por que me levou com saudade Chora no carente E agora ando querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confia demais Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porra e com você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Para, 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 para Para, para, para Chegou sem avisar E entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Fizou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era tão imaginada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar a união estável Pra me mandar a intimação A mim deixou na pinda Iba Só que o mundo finga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida A mim deixou na pinda A mim deixou na pinda Iba Só tomando pinga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Olha o porrazão Olha o porrazão Olha o porrazão Olha o porrazão E chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Mandou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Quando eu vi Não era a dor Não imaginava Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinda Iba Só tomando pinga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E me deixou na pinda Iba Só tomando pinga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Bora porrazão E chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Mandou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era a dor Não imaginava Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar a união estável Pra me mandar a intimação É me deixou na pinda Iba Só tomando pinga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida A me deixou na pinda Iba Só tomando pinga O fim dos modão que não alisa o coração A certeza mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Lê, 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 lê Vindo, fumei, rolando vários becos Só no último volume, curtindo o forralzão Do jeito que ela cansa, tu tá marrendo demais Menos sagaz, só te espalhos Tem várias danadinhas no contatinho do pai 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 Vindo, fumei, rolando vários becos Só no último volume, curtindo o forralzão Do jeito que ela cansa, tu tá marrendo demais Menos sagaz, é o que te satisfaz Tem várias danadinhas no contatinho do pai 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 Vindo, fumei, rolando vários becos Só no último volume, curtindo o forralzão Do jeito que ela cansa, tu tá marrendo demais Menos sagaz, é o que te satisfaz Tem várias danadinhas no contatinho do pai 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 Vai a sanadinha do contatinho do pai Vai a sanadinha do contatinho do pai Bora, bora, bora Tu não gosta da sacanagem, né?